Um dos destaques aqui em Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar, é esse parque termal que você vai visitar comigo agora. Afinal, assine a Portugal. Um novo conceito ecológico aqui no Parque Termal Pedras Salgadas é esse Eco House, que é uma tendência, é um quarto, uma dependência com pia para você curtir uma noite, a partir de 200 euros, respirar ar puro e recordar os momentos que a fidalguia reinou neste parque. Assim é Portugal. Nesse parque, nós temos uma extensa área de lazer para toda a família, não só para os turistas, mas também para a sua população. Aqui, o spa termal Pedras Salgadas, local ideal para o relaxamento, para o descanso do seu corpo e da sua mente. Chegamos agora na nascente Pedras Salgadas. É daqui que sai a água que você bebe, não só em todo Portugal, como em várias comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, como no Rio de Janeiro, já que essa água é distribuída pela Beirão da Serra. A diferença da água que eu vou beber agora, para que é engarrafada, é que é reduzida a presença de ferro. Saia de e Prisão do ventre, sinusite e anemia Prisão grande Querem um poupinho? Quero, quero mais um Por favor Olá, viva, tudo certinho? Tudo, tudo bem Nós estamos conhecendo Vila Pouca de Aguiar Pedras salgadas E eu não poderia ir embora sem conhecer a famosa Casa Fonte Por quê? Casa Fonte é uma casa especial É uma casa de tradição De algum renome já na região A Casa Fonte vai fazer 50 anos que existe Com um conceito novo, há 7 anos para cá E somos uma casa também que aposta no turismo natureza E no turismo gastronomia O que é que eu vou encontrar hoje E dividir com quem nos assiste? Bem, hoje vou se calhar falar numa coisa que se calhar vocês nunca ouviram falar E faço esta questão Vocês já comeram sopa de mel? Ainda não Então hoje vão comer sopa de mel É uma especialidade da casa E vão comer arroz de niscros Que é, os niscros são cogumelos aqui da nossa terra mesmo Composta, pronto, são arroz de cogumelos composta E vocês também têm acomodações aqui para o turista que queira ficar em Vila Pouca Ou mais precisamente em Pedra Salgada Sim, a nossa casa tem 12 quartos Preparada para 24 ou 30 pessoas Além de termos acomodação de quartos Tentamos prestar outro tipo de serviço Somos o primeiro bike hotel desta região Bike hotel é ter condições para ciclistas Nós somos o primeiro Nesta região temos percursos de BTT De estrada e de BTT E temos um roteiro turístico digital Que nós imaginamos e alguém nos criou Uma aplicação que nós temos que se chama Casa Fontes Temos também esses dois serviços Que as pessoas quando vêm aqui procuram algo diferente E nós temos isso E também temos um percurso para jipes de todo o terreno também já Quais os outros destaques na gastronomia da Casa Fontes? Bem, além de termos o arroz de niscros Também fazemos o cabrito Cabrito regado com mel Também é uma tradição aqui da nossa região Também é um dos pratos que temos muita procura Além de comida Somos uma casa de petiscos, de tapas Podemos dizer assim Ao qual fazemos moelas, pataniscas, cogumelos Desde o presunto, salpicão Também temos essa funcionalidade A tradição Exatamente, a tradição Sempre com bons fins Sim, também temos bons vinhos Vinhos de trás dos montes Que é importante referir isso Muito importante Temos alguns vinhos E vinhos bons Sem dúvida São muito, muito bons E a famosa água Sim, a água das pedras não pode faltar A água das pedras é essencial E isso está sempre presente na nossa mesa também Então eu te convido A você ficar conosco Porque afinal Assim é Portugal Sempre trazendo a boa dica De você fazer turismo de qualidade Aqui em Trás-os-Montes Mais precisamente em Pedras Salgadas Em Vila Pouca de Aguiar Assim é Portugal Tchau 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 Tchau